Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha a gente estamos aqui para o Salgueiro no meu Pernambuco vamos dar uma uma voltinha aí mostrar um pouquinho da movimentação aí da nossa região vamos circular na BR-232 mostrar um pedacinho aqui para todos vocês um grande abraço aí Cabo Joás TV Vaqueira está direto aqui do cruzamento do Nordeste e vamos no cruzamento do Nordeste vamos pegar aqui a BR-232 né vamos descer aqui sentido quem vai para Recife ó estamos aqui pegando agora a BR-232 e hoje o dia tá bastante quente e a nossa região tá muito quente mesmo TV Vaqueira aí nas ruas e a gente tá seguindo bem dois três dois sentindo quem vai para Recife tchau gente aquele abraço Cabo Joás TV Vaqueira circulando aqui pelo nosso sertão e que tchau gente que tem um abraço